Gente, a Páscoa tá chegando e pra você que tá aí em casa, que tal fazer uma receita de amendoim doce? Vamos dar água na boca agora de todo mundo. A Franciele Mianes vai mostrar pra gente como é que a gente cozinha esse delicioso e tradicional doce de Páscoa. Acompanhe. Hum, que delícia, amendoim doce. Todo mundo gosta ainda mais na Páscoa, né? Mas como fazer essa receita? Vou dizer pra vocês que é super fácil. Três ingredientes que eu tenho certeza que tem aí na sua casa, mas é importante seguir algumas dicas e a Laurita Benday é quem vai nos ensinar, né? É, se você não mexer no tempo certo e o tempo suficiente, você pode ter uma surpresinha. E não comer aquele amendoimzinho gostoso que você esperar. Pois é, então é importante seguir algumas dicas, dar uma olhada nos ingredientes e o modo de fazer. Você vai precisar de três xícaras de amendoim, duas xícaras de açúcar, uma xícara de leite. Em uma panela, coloque as três xícaras de amendoim, em seguida o açúcar e, por fim, o leite que dá aquele sabor especial. Pode ser água também, caso queira. Em seguida, você coloca a panela em fogo alto e mistura. Aí é só esperar ferver pra mexer novamente. Isso leva em torno de uns cinco minutinhos. Depois, você fica mexendo a cada dois minutos até secar o leite. Quando conseguir começar a ver o fundo da panela, é porque ele já está secando, então, a tensão redobrada. Então, quando chega nesse ponto de ficar mais sequinho, é bem importante que você fique mexendo o tempo inteiro, porque senão ele gruda no fundo da panela e você não vai conseguir soltar mais. Então, dá uma boa mexida. Quando você ver que está todo soltinho, você pode desligar o fogo. Com ele soltinho, você vai despejar numa forma e levar ao forno a 130 graus por cerca de 15 minutos. Lembrando de sempre dar uma mexidinha pra não queimar. Então, tá aí. Ficou pronto o nosso amendoim doce. E uma sugestão é, claro, você usar as casquinhas de ovo que tem aí na sua casa mesmo. Faz uma aberturinha, pinta por fora, né? Pinta com a tinta que você preferir, do jeito que você gostar, mais colorido preferível. Ah, com certeza a criançada vai adorar. Ou desse jeito, ou coloque em pacotinhos mesmo. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Depois fecha aqui, coloca uma colinha e é só entregar pra criançada. Legenda por Sônia Ruberti